Música Ainda falando do encontro de prefeitos, nós acompanhamos uma oficina do evento que busca fortalecer a divulgação dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio nos municípios brasileiros. Olha só! Em 2009, o governo federal promoveu pela primeira vez o encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. A realização do evento integra as ações da federação com a gestão local, proporcionando diálogos diretos entre a União e os municípios. Durante três dias, Brasília recebeu o encontro nacional de novos prefeitos e prefeitas. O evento teve como objetivo fazer parcerias, pensando no crescimento econômico do país, na sustentabilidade e na participação cidadã. No evento também ocorreu uma oficina de municipalização dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Os representantes trocaram informações sobre maneiras de colocar os ODM em prática. A coordenadora de mobilização do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade conta que a proposta é divulgar os oito jeitos de mudar o mundo dentro das cidades. Quando a gente fala da municipalização, a gente não está falando da prefeiturização. Só a prefeitura está trabalhando para o alcance, mas sim a sociedade como um todo engajada através do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Nós podemos, de cada município, a nível estadual e a nível nacional. Outra característica da oficina era mostrar para os prefeitos que já existem programas do governo federal focados nos objetivos de desenvolvimento do milênio. O assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República, da equipe dos ODM, explica que é importante discutir o assunto já no início do mandato dos gestores públicos. Todos esses programas, todos esses ODMs aqui, tem um ou mais ou vários programas federais. São as políticas públicas. Então, nessa oportunidade aqui que você está reunindo prefeitos no seu primeiro ano de gestão, é importante passar essas informações para eles, para que eles, voltando aos seus municípios, possam planejar a sua atuação no sentido de superar determinados indicadores que ainda possivelmente não tenham sido superados. Na oficina, estiveram presentes governantes que relataram as experiências feitas em seus municípios. O prefeito da cidade de Brusque, em Santa Catarina, conta que no local há 110 mil habitantes e que todos trabalham juntos para atingir os ODM. E o que a Prefeitura de Brusque foi a protagonista? De unir empresas, unir entidades e os próprios órgãos públicos do município de Brusque, em torno dessa causa que são os oito jeitos de mudar o mundo. Cada um desses órgãos, os três órgãos, município, empresas, entidades, indicam três representantes. Esses três representantes fazem a seleção dos projetos que a cidade apresenta que ela acha que ajudam a melhorar o mundo. Para o coordenador do núcleo ADM-DF, o encontro foi fundamental para trabalhar as políticas públicas com foco nas metas do milênio. Os objetivos do milênio agora, eles têm como serem realizados através de políticas públicas do governo e de vários segmentos. Outro destaque do evento foi para a inauguração da Agenda de Compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O coordenador dos ODM da Secretaria-Geral da Presidência da República explica que a agenda vai ajudar os governantes a monitorarem a realização de projetos e atividades que foquem nos oito jeitos de mudar o mundo. A agenda de compromisso é uma proposta aos prefeitos para que eles livremente adiram a alguns compromissos básicos com os objetivos do milênio. A partir da adesão, a agenda é um instrumento que permite monitorar o atendimento desses compromissos. Nós queremos que os municípios trabalhem os ODM de uma forma organizada e com acompanhamento.